Direção do Corinthians toma decisão sobre o futuro de Fernando Lázaro, após derrota para o Remo na Copa do Brasil, e surpreende a todos no Parque São Jorge. Agora, o Timão terá que vencer o jogo de volta por três gols de diferença para se classificar. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Remo deixou muitos torcedores do Corinthians descontentes. O trabalho do comandante Fernando Lázaro vem sendo muito contestado, pelo fato de que ele não vem fazendo um grande começo de temporada pelo Timão. Com esses questionamentos surgiram dúvidas sobre a continuidade do trabalho dele. Após a derrota na estreia da competição mata-mata, o Corinthians volta seu foco para a sua primeira partida pela Série A do Campeonato Brasileiro, em que enfrentará o Cruzeiro dentro de casa. O duelo acontecerá na Neoquímica Arena, às 16h, no próximo domingo 16. Porém, a torcida do Timão foi surpreendida nesta sexta-feira, com a decisão tomada pela diretoria alvinegra. A diretoria do Corinthians já tomou uma decisão sobre o futuro do comandante após esse tropeço na estreia da Copa do Brasil e a eliminação nas quartas de final do Paulistão. Mas antes, já deixe seu like para o YouTube continuar divulgando outras notícias do Timão para você. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Tiago Salazar, a diretoria tomou a decisão de que mesmo com a eliminação para o Ituano e essa derrota na Copa do Brasil, ele seguirá no cargo de treinador do Timão. No momento, ele não corre risco de ser demitido e segue prestigiado internamente. Apesar da derrota para o clube do Remo, o técnico Fernando Lázaro segue sendo prestigiado pela diretoria do Corinthians. Por isso, nenhum outro nome foi consultado no mercado. Nem quando a equipe foi eliminada pelo Ituano, ele nem correu risco de perder o emprego, publicou o perfil do Twitter Time do Povo. Agora me conta aí. O que você acha da permanência de Lázaro no Timão? Quem você indica para o lugar dele? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.